Colombo City, só as pura do Mandela Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das puta DJ ViniTW, solta a putaria porra Então a cena faz a punição, naquele pique na coreografia Então a cena faz a punição, naquele pique na coreografia Kika na pontada, pika na pontada, kika na pontada, pika vai Kika na, kika na, kika na, kika na pontada, pika, 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 pika Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim Fala foda Fala foda Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as Reds, tira aqui pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pede topa bem forte Quer agressividade, então toma Toma Eu sou DJ Goodog, o brabo de canoa JVNDW Solta putaria porra O brabo des ADON O brabo des ADOD Solta putaria porra Solta putaria porra O brabo des ADON Obrigado.